Hoje, rodovias federais em Rondônia foram bloqueadas em vários trechos. O protesto é contra a demissão de 2.500 vigilantes que atuam em escolas estaduais no Estado. Em Ariquemes, o protesto foi na BR-364 sobre a ponte do Rio Branco. Os manifestantes queimaram pneus e galhos de árvores. O objetivo da manifestação era chamar a atenção para a possibilidade de rescisão dos contratos do governo do Estado com empresas que fazem a segurança nas escolas da rede estadual. Segundo o sindicato da categoria, 2.500 trabalhadores devem ser demitidos até o dia 31 de outubro. 625 já teriam sido afastados das funções, sendo que 40 deles nos municípios da região de Ariquemes. O bloqueio durou cerca de uma hora e meia. Em Giparaná, 120 vigilantes devem ter os contratos encerrados, por isso, eles interromperam o trânsito na ponte sobre o Rio Machado por quase três horas. Com o bloqueio, dezenas de motoristas tiveram que esperar na fila. Passageiros de ônibus e táxis atravessaram a ponte a pé. Foi permitida a passagem apenas de ambulâncias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas das carretas foram orientados a usar o anel viário. Em Cacual, também houve o fechamento da BR-364, que provocou um congestionamento de mais de seis quilômetros, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 300 manifestantes de Cacual, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Espigão do Oeste participaram do protesto. Na região, são 160 vigilantes distribuídos em 18 escolas nos municípios de Cacual, Ministro Andreasa e no distrito de Riozinho. Só em Cacual, 27 trabalhadores já estão cumprindo aviso. No sul do estado, os trabalhadores terceirizados fecharam a BR-364 no trecho que dá acesso à BR-435, que liga Vilhena ao município de Colorado do Oeste. Eles pedem uma revisão na medida tomada pelo governo do estado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e orientou os manifestantes. Apenas veículos de emergência foram liberados para trafegar. Este trecho da rodovia ficou fechado por cerca de uma hora e meia. Em Guajaramirim, cerca de 60 manifestantes bloquearam a BR-425 em frente ao campus da UNIR. Segundo o sindicato, 100 trabalhadores de Guajaramirim vão ficar desempregados. Agentes da Polícia Federal e da Força Nacional tentaram passar pelo bloqueio. Houve discussão com os manifestantes. Depois de alguns minutos de negociação, a viatura seguiu viagem. O trânsito foi liberado no início da tarde. De acordo com o governo do estado, a medida pretende reduzir gastos e que não é possível negociar com os vigilantes porque se trata de um serviço terceirizado.